O Grande Milagre da Misericórdia Esta graça foi alcançada por um italiano, Hugo Festa, de 39 anos, trabalhador da fábrica Lena Rossi, casado, pai de duas crianças. Desde os seus sete anos de idade, Hugo Festa foi condenado a passar o resto de sua vida em uma cadeira de rodas, a qual ficou preso pela doença chamada esclerose múltipla, que não tinha nenhuma chance de ser curada. Além disso, Hugo sofria de epilepsia e de uma grave falha na visão. Sete, dioptrias. Depois de passar por alguns hospitais e vários especialistas, desistiu, tomando a decisão de aceitar a sua cadeira de rodas. No ano de 1985, alguns dos seus amigos deu-lhe o conselho de ir para Lourdes. Hugo Festa fez a viagem, encarando muito ceticamente toda essa ideia. Um dos elementos pelo qual se deixou guiar foi o desejo, alimentado desde sempre, de encontrar a sua mãe natural, que o abandonou enquanto bebê. Após o banho na água milagrosa de Lourdes, como se fosse pelo toque de uma mão invisível, o doente, que antes vivia revoltado e xingando tudo e a todos, repentinamente sentiu a impossibilidade de continuar vivendo do mesmo jeito. Então, tomou a decisão de entregar todo o seu sofrimento nas mãos de Deus. Sentado em frente à gruta, pensando em sua mãe natural, ouviu a voz da Imaculada. Convertido, Hugo foi a uma audiência do Papa João Paulo II, em julho de 1990, levando consigo imagens de Jesus misericordioso, pedindo que o Santo Padre abençoasse essas imagens. O Papa as abençoou e mandou Hugo ir para Trento, uma cidade próxima à sua cidade natal, onde se encontra a sede da Associação da Misericórdia Divina. E lá deveria se consagrar ao coração misericordioso de Jesus pela intercessão de Santa Faustina Kowalska. Apesar de Hugo não ter nenhuma convicção quanto ao lugar, nem quantas pessoas que lá permanecem, viajou para lá, obediente à ordem do Santo Padre. Aquela comunidade passava por uma semana de retiro e Hugo foi acolhido para os últimos três dias. Chegando ao lugar, Hugo viveu uma grande crise. Tudo que o rodeava, isto é, as pessoas, as orações, pareciam-lhe muito esquisitas, exaltadas e fanáticas. Convencido pelos participantes, apesar do constrangimento que sentia até na hora da oração, ficou, continuou no retiro. O estado do seu espírito melhorou muito, permitindo-lhe perdoar a sua mãe pelo fato de tê-lo abandonado na infância e agradecer-lhe pelo dom da vida. No último dia, como quando de costume, estava em sua cadeira de rodas, dentro da capela, na primeira fila dos orantes, experimentou uma sensação estranha. A figura de Cristo no ícone, diante do qual estava rezando, transformou-se em uma pessoa viva. Hugo viu o tremor das vestes de Cristo e os braços dele estendidos em sua direção. Ficou apavorado e assustado diante desse gesto salvador. A mesma visão repetiu-se cinco vezes. Finalmente, na última vez, Hugo decidiu dizer Levanta-me, você consegue? A imagem de Jesus saiu do quadro. Aproximou-se. O doente sentiu um toque da sua mão e achou-se em pé, com as mãos estendidas diante do ícone. Completamente curado. No dia 2 de agosto de 1990, as suas pernas tornaram-se firmes, a epilepsia desapareceu e até a sua vista voltou ao normal. Desde aquele momento, Hugo não cesta de rezar e agradecer a Jesus, Senhor da Divina Misericórdia. No dia 20 de agosto de 1990, Hugo Festa encontrou-se novamente diante do Santo Padre, o Papa João Paulo II, relatando o milagre alcançado. Desta vez, chegou pelas próprias pernas, sem doença e sem a cadeira de rodas. Obrigado. 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 Obrigado.